Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna e no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês as minhas experiências, as minhas impressões e as minhas opiniões a respeito desses três produtinhos que são lançamentos aí dentro da linha Natura Todo Dia, que é o capim, limão e hortelã. Esses três produtinhos vieram diretamente do espaço digital da Michelle, tá fixado aqui no primeiro comentário o link que você clicando nele vai diretamente lá pro espaço digital dela e digitando esse cupom aí que é o BRUNAVIP, do jeitinho que tá escrito aí com letras maiúsculas, Bruna com dois N, tudo juntinho, você vai ter o direito a 20% de desconto. Então eu tô muito feliz em anunciar que esse daqui é o primeiro recebidinho oficial do canal e o meu agradecimento, além de ser pra vocês, vai também pra Michelle, que foi quem mandou pra mim. Michelle, muito obrigada. Eu desejo que Deus prospere cada vez mais as suas vendas. Então eu vou falar aqui brevemente, né, começar a falar aqui brevemente a respeito desse hidratante de 400ml, que pra quem não sabe, ele não é igual a esse daqui de 200ml, não é igual nem o cheiro, pelo menos pra mim, nem o cheiro deles é igual. Esse de 400ml eu já gravei um vídeo, né, falei tudo aqui a respeito dele, eu continuo com as mesmas impressões, é um hidratante que hidrata muito bem. Aliás, todos os hidratantes dessa linha, da Natura Todo Dia, pra mim eles hidratam de maneira igual, não deixa a pele melequenta, não deixa a pele pegajosa, eles secam rápido e dão conta do recado, dão conta de hidratar bem a nossa pele, inclusive até no tempo que tá mais seco, eles hidratam muito, muito bem a pele. Tem um cheiro muito agradável de capim-limão, mas na evolução ele não fica tão presente aquele cheiro de capim-limão. Vai perdendo um pouco dessa característica, se mantém, mas ele é mais tranquilo. E o cheiro dele, pra mim, pelo menos é exatamente igual ao do Body Splash. E por falar no Body Splash, gente, é o puro cheiro de capim-limão. Se você não gosta de capim-limão, e por falar em capim-limão, eu quero dizer capim-limão, capim-santo, erva-cedreira, capim-cedreira, é tudo a mesma coisa. É de acordo com a região que a gente mora que os nomes vão mudando, mas é tudo a mesma coisa, tá? Se você não gosta desse cheiro, corre desse Body Splash, corre dessa linha, nem tanto aqui desse creme revigorante pro banho. Ele tem um cheiro um pouco mais suave ali do capim-limão, mas ainda assim tem um cheirinho ali que pode ser que se você não gosta desse cheiro, pode te incomodar. Mas se você gosta desse cheiro, se você gosta dessa vibe e quer usar ali pra ter aquela sensação de bem-estar, de conforto, porque o capim-limão, ele é inclusive recomendado pra você relaxar, né? Você toma ele ali à noite, pra você dormir melhor. Então, o próprio cheiro dele já traz essa sensação de tranquilidade, de relaxamento. Ao mesmo tempo que traz isso, eu também sinto essa sensação aqui que a própria marca diz. Que é revigorante e revitalizante com notas cítricas. Eu acho o cheiro do capim-limão super cítrico. Pra mim, é como se fosse mesmo ali um cheiro característico de chá, em geral, com limão. É como se fosse algum chá com limão, mas é de fato ali o próprio chá, a própria erva cideira, o próprio capim-santo, que ele já tem esse cheiro ali em si. E, gente, esse perfume, ele abre o puro, pelo menos pra mim, é o puro capim-limão. Eu já tentei, já procurei, já me concentrei pra tentar sentir o cheiro do hortelã. E eu não sinto, não sinto o cheiro de hortelã nem aqui, nesse Body Splash, e nem aqui nesse hidratante de 400ml. Eu não sinto o cheiro de hortelã, tá? Eu só sinto o cheiro mesmo de hortelã aqui nesse produtinho. Mas, falando agora especificamente aqui sobre o Body Splash, é o cheiro do capim-limão, como se tivesse ali com algo que me remete à folha amassada de limão, à casca do limão, sabe aquele lado ali amarguinho? Então, eu sinto esse amargor ali, não sei. É como se fosse da casca do limão, ou da folha do limão. Gente, é muito, muito, muito refrescante, é muito herbal, é um cheiro bem verde. E, por falar nisso, os principais acordes que tá descrito aqui no Fragrantica são Citrinos, que eu concordo, ele tem bastante notas cítricas. Especiado fresco. Eu não sinto tanto, assim, esse lado especiado fresco nele. Mas, é sim, um perfume bem fresco. Outro acorde é fresco, sim, ele é bem fresco. Acorde verde, sim, ele é verde. Acorde floral, eu já não sinto muita floralidade aqui nesse perfume, não. Mas outras pessoas sentem, tá? Pode ser que você também sinta. Aqui é só a maneira, eu tô dividindo com vocês a maneira, como se comportou na minha pele, como que o meu olfato captou as notas desses produtos. Aí vem aromático, floral branco e aquático. Sim, ele é aromático porque traz todo ali aquele lado dos chás. E a parte aquática, não senti muito aquelas notas características do lado aquático. Eu, pelo menos, não senti. Eu senti, a floralidade que eu senti aqui nele foi bem tímida e me remete, tipo, mesmo a flores brancas. Mas eu não sei falar assim, ah, especificamente essa flor, ou aquela flor, ou aquela outra, não. Eu senti uma vibe, uma nuançazinha bem tranquilinha ali de flores brancas, mas nada assim muito específico. E sobre as notas, o fragrante que diz que tem o capim-limão, claro, né, gente? Capim-limão ou citronela, cítricos, hortelã, flores aquáticas, lírio do vale, notas amadeiradas e almisca. Então, de fato, o que eu sinto aqui é o capim-limão. Eu sinto as notas amadeiradas, apesar de que ele não amadeirou na minha pele. Eu senti essas notas amadeiradas pra segurar essas outras notas mais voláteis, digamos assim, mais fresquinhas. Que se não tiver uma base amadeirada ali, não segura, vai embora muito, muito rápido. Sobre as flores, eu não senti nem aquática, nem o lírio do vale. Mas eu senti, como eu já falei, uma vibe de flores brancas ali, mais tímida, mais tranquila. Então, na minha pele, ele ficou mais o próprio cheiro de chá mesmo, gente. O cheiro de chá ali, bem proeminente. Ao longo do tempo, ele vai perdendo um pouco ali dessa característica do capim-limão. Fica com cheirinho de chá ali, com um toquezinho cítrico, com aquele toquezinho meio amadeirado, mas bem tranquilo, nada que me incomodou. Um toquezinho ali, floral branco, bem tímido. E eu sinto algo que me remete como se fosse casca de limão ou folha de limão ali amassada, sabe? Um lado verde bem proeminente e até que tem um certo amargozinho. Mas esse perfume no todo é super fresco, ele vai super bem nos dias de muito calorão. E pra você prolongar essa sensação de pós-banho, ele tanto é revigorante quanto te dá aquela sensação de tranquilidade, de calmaria. É muito, muito refrescante. E agora eu vou falar pra vocês sobre o meu produto favorito, que é esse creme revigorante para o banho. Alívio mentolado e hidratação imediata. Realmente, esse daqui, ele tem um toque a mais de hidratação. Eu não usei ele durante o banho, eu usei ele como hidratante normal, porque a gente pode usar tanto com ou sem enxágue. Eu usei ele sem enxágue. Gente, esse daqui, eu falo sem medo de errar, é o melhor hidratante que eu já usei na minha vida inteira. Antes dele, o meu hidratante favorito era o Bendito Cacto de Pump, que ele também tem esse lado mentolado. Só que aqui vocês não estão entendendo, o lado mentolado é real, real. Eu fiquei por mais de uma hora com aquela sensação geladinha do mentol, sabe, na minha pele. Gente, que delícia, que delícia, sim. Que sensação mais refrescante, revigorante, sabe? No dia de calorão, isso daqui é tudo que a gente precisa, no sentido de deixar a pele mais refrescada. Gente, é muito, muito bom, muito bom. Você passa ali nas pernas no final do dia, você tá cansada do dia. Toma um banho, passa ali nas pernas. Meu Deus, que sensação maravilhosa. Então, assim, Bruna, qual que foi o seu produto favorito? Foi esse. Bruna, se você tivesse dinheiro pra comprar só um desses três produtos, qual que você compraria? Gente, sem dúvida nenhuma, eu compraria esse creme revigorante para o corpo. Ele tem um cheiro parecido com esses outros, mas não é igual. A parte da hortelã, a parte mentolada da hortelã, aparece muito, muito aqui, gente. Eu acho ele um cheiro mais delicado do que esses outros aqui, porque ele é menos cítrico. Ele é mais tranquilo, mas assim, o lado mentolado dele é o que mais me chamou a atenção. Tanto no sensorial, quanto em sentir o cheiro mentolado. Gente do céu. É muito, muito maravilhoso esse produto. Eu amei demais. E eu quero fazer estoque disso aqui, porque eu não penso, não quero ficar sem esse produto aqui nunca mais na minha vida. Só que se tratando de natura, a gente já sabe, né? Porque qualquer hora, provavelmente, eles podem tirar de linha. Mas enfim, pessoal, essas aqui foram as minhas impressões, os meus dadinhos aí da semana. Eu vou contando mais percepções, se eu notar aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Tenham um excelente final de semana. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado.